Distribuição Focus Filmes O Elo Perdido Vamos! Vamos sair! Vamos sair daqui! Venha! Venha! Vamos, Robin! Vamos! Corram! 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 To the land of the lost To the land of the lost Rio Abaixo Versão Brasileira Centauro Pai, você acha que pelo rio vamos sair daqui? Tudo por aqui é grande ou perigoso? Ou as duas coisas? E normalmente são as duas Então vamos terminar essa jangada e sair daqui Dá pro Will Vamos pelo pântano até o rio E onde quer que estejamos Pra onde quer que o rio vá Mais cedo ou mais tarde Ele tem que desembocar no mar Sabe, pode ser que não precisemos ir tão longe As pessoas costumam construir cidades Nas bifurcações de rios Que tipo de pessoas? Bom, vamos descobrir Vamos, coloquem seus coletes salva-vidas Nós sabemos nadar Coloque o seu colete Vou sentir saudade daqui Mas não muita Tchau, tonto Não podemos levar o tonto, Holly Eu gostaria que pudéssemos Ele provavelmente comeria jangada E nós nunca chegaríamos em casa Tchau, tonto Vou sentir saudade Tchau, infezado Tchau, infezado O que eu fiz de errado? Holly Olha o que você fez Vamos, rápido Estou tentando, pai Estou tentando Está conseguindo, Holly? Espero que sim Com certeza Aqui vai mais rápido Que naquele pântano É, mas não sabemos O que há pela frente, Will Espero que não seja água turbulenta Bom, agora eu faço isso Já estava na hora, né, pai? Esse rio é muito estranho Nem me diga Nossa Eu não estou gostando disso Pai, tem certeza que esse é o caminho para o mar? O que é aquilo? É uma catarata Não tem margem Estamos sendo puxados em direção a ela Pai, ali Tem um buraco na parede Vou diminuir a velocidade Vamos entrar lá Rápido Tirem tudo da jangada Não sei quanto tempo mais Essa estaca vai aguentar Não adianta, Will Sai daqui com a Holly Ué, mas e você, pai? Não se preocupe comigo Eu disse pra não se preocupar comigo Vai, vai, Holly Vai, Holly Está quebrando Pai, vai, vai Pai, está quebrando Pai, vai Pai Vem cá, pai 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 Vem Vem, pai 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 Você está bem, pai? E agora pra onde vamos? Pai Acho que temos que voltar Não temos onde andar E não podemos ir pelo rio Não O que faremos? Calma Vamos seguir por esse todo Talvez 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 possamos encontrar o lugar De onde sai o rio Pai Estes túneis parecem esculpidos pela água E rios não desaparecem de repente Vamos continuar, Will Vem, Holly Eu não sei bem por que vocês fogem de mim Venham, 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 pedrinhas, pedrinhas Tem alguém cantando É outro ser humano Tem que ser um ser humano Nada mais cantaria tão mal assim Mas agora eu vou pegar aqui Pai Que lindas Minhas lindas pedrinhas brilhantes Eu vou pegar para mim Venham com o papai Venham com o papai Venham com o papai Ei Ei Vocês Deçam devagar Bem devagar E tragam um sorriso Um sorriso Venham 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 Sentem-se um pouco Eu não quero que digam que Jefferson Davis Cala e Terceiro não foi hospitaleiro Quem são vocês? São da União? Ou seriam confederados? Nós somos da Califórnia Califórnia? Você disse Califórnia, mas Califórnia não é nenhum estado Eu sou Rick Marshall, meu filho Will e minha filha Holly Que belo canhão antigo você tem aí, hein? Antigo? Ora, a sala serviu noblemente as batalhas de Burum, de Antietam, de Gattsburg e... Isso não são modos de falar sobre uma senhora Ei, onde é roubar essas roupas esquisitas? Nossos coletes salvavidas? Sim, os casacos engraçados E como chegaram aqui? De onde vieram? Eu já te disse, da Califórnia Sempre teve muita gente estranha na Califórnia Bom, é pra lá que estamos tentando voltar Mas aceitaríamos qualquer lugar na Terra Como saímos daqui? Nós estávamos descendo o rio e aí... Não! O rio não acaba Ele vai pra baixo da Terra por um tempo Saiu em algum lugar Espere, espere aí Me ocorreu que se vocês saírem daqui Podem pensar em reivindicar o que eu tenho aqui E também me ocorreu Que seria bom ter companhia aqui E ajuda Eu sou o Jefferson Davis Collins III Um homem justo e um bom cozinheiro Um dos melhores homens da artilharia do leal exército dos Estados Confederados da América E nós voltaremos a nos erguer É claro E nunca fomos derrotados Isso é que os Yankees querem que nós acreditemos Escutem Vocês me ajudam a cavar E eu devido jantar com vocês É justo? Bom, o canhão é seu, Sr. Colley A Sarah? A Sarah aqui A Sarah não faria mal a ninguém A menos A menos é claro que merecesse Ela é gentil Pai, eu não tô gostando disso Eu quero ir pra casa Você sabe há quanto tempo eu não assisto televisão? Bom, isso não parece ter te feito mal Sabe de uma coisa? Estas aqui são como as que encontramos na outra caverna Só que mais brilhantes Por que será? Eu tô cansado e com fome Até mesmo a nossa caverna Era melhor que aqui Eu tô cansado e com fome Eu tô cansado e com fome Eu tô cansado e com fome O que faz brilhar assim? Todo esse freio parece ser fonte de energia para alguma coisa. Parece liberar luz e calor como efeito colateral. E esses cristais são apenas lascas do todo. Imagine quanta energia tem. Nossa. Sabe de uma coisa, Will? Talvez. Talvez ele forneça energia para o portal de onde caímos. Pai, será que é radioativo? Provavelmente não o suficiente para nos fazer mal. Veja só há quanto tempo o Colin está aqui. Pai, há quanto tempo ele está aqui? Ele não parece ter 130 anos. É, eu também acho isso. Mas ele pensa que é da época da Guerra Civil. Will, me faz um favor. Não conta para ele quem venceu. Pai, pai, olha o que eu encontrei. Islistec, aquele grande inseto. Para onde será que o Colin foi? Veja isso. Parece nova, não é? É. É melhor sairmos daqui. Os Islistecs devem estar por aqui. Acho que deveríamos estar seguros aqui na caverna, não é? Os Islistecs não gostam de luz. Ah, que bom. Azuis. Azuis não são boas porque nos deixam doentes. Mas olha, o amarelo. O amarelo, tudo bem? Isso é ótimo. Vejam isso. Faz uma boa iluminação, não é mesmo? Com o amarelo fica brilhante e que quase nos cega. Mas isso não dura muito tempo. O que é isso? Isso? É jantar. É claro que não é um peixe gato. Mas é quase tão bom quanto se eu tiver sal suficiente. Não vai ter cordeiro esta noite. Você sabe o que é isso? Claro. No primeiro ano em que estive aqui, atirei em três. Os maiores Dog Yankees que já vi, mas não eram nada maus. Tinha um gosto de lagosta, mas não é bem lagosta, se entende o que estou dizendo. É claro que eles não me incomodam muito mais agora. Bom, o próximo que você encontrar pode revidar. Eles têm arco e flecha medieval. E acham que somos saborosos também. Sr. Collin, onde está o rio? Não posso dizer. Eu gosto muito de você, mas não posso dizer. Sr. Collin, pode ficar muito perigoso por aqui. Esta flecha é nova. Não posso. Tudo bem, por que não? Está bem. Sabe de uma coisa? Um homem pode sentir muita solidão se só tem peixes e paredes para conversar, mas... A Sarah, ela não é muito boa de conversa. Ela é boa para lutar, nem para conversar. E eu gostaria de um pouco de companhia antes que vocês fossem embora. Vocês podem gostar daqui. Não é tão ruim. Pode ser que queiram ficar um tempo. Não vamos, não. Queremos ir para casa. Sr. Collin, olha, o senhor lutou na guerra porque não queria que outras pessoas lhe dissessem o que fazer. Bom, nós também não queremos que você nos diga o que fazer. Eu não estou prendendo vocês aqui. Está sim. Não quer nos dizer como sair daqui e podemos nos perder nesses túneis ao procurar a saída. Minha filha, eu te disse que não era tão mal. Esse lugar é perigoso. Islistex, escondam-se! Olha, seus chatos, tenudos, mangrelas. Eu vou mostrar para vocês. Eu pego vocês. isso, isso é o fogo dos confederados. Seus pernudos, os mangrelas. Ah, Sarah, que maravilha. Ah, Sarah aqui não é de falar muito, sabe? Mas, quando ela resolve falar, é melhor a gente escutar. Podemos ir sozinhos procurar o rio. Não sei. Podemos nos perder nessas cavernas e nunca mais encontrarmos o caminho de casa. É. E tem também aqueles Islistex nojentos. Eles devem estar em toda a caverna também. Vocês não estão trabalhando? Sr. Colley, agradecemos a comida e ter afugentado os Islistex. Mas não vamos tirar mais nenhuma pedra preciosa daquela parede até nos dizer como sair daqui. Se eu contar como sair, vocês vão embora e não vão cavar mais pedras. De qualquer forma, se não trabalhar e não come, não importa. Parece que ele está falando a verdade, né? Bom, eu gosto dessa descrição, mas que a outra. Que outra? Bom, que ele está aqui há mais de 100 anos e não sabe. Ou que ele é louco. O Colley tem comido aqueles cogumelos esquisitos há muito tempo. E... alguns cogumelos têm uns componentes químicos que fazem coisas estranhas com a nossa cabeça. Pai, a água acabou. Sr. Colley, eu estou com sede. Tudo bem, tudo bem. Você pega pedras e eu vou pegar o líquido. Toma, toma. Isso vai molhar a sua garganta. Eu não quero molhar a garganta. Eu quero beber água. O que é isso? É horrível. Isso foi feito com cogumelos e suco de peixe. Isso... Isso faz crescer pelos no seu peito. Eu não quero pelos no peito. Eu quero apenas beber água. Fique aqui. Fique aqui. Eu pego. E quanto aos sli-stacks? Ora, eu não me importo. Eu vou levar umas pedras de luz. A Sarah é muito grande para ir junto, não é? Não. É que ela não tem mais munição, sabe? É que ele foi o último tiro e eu preciso fabricar mais. Acabou a munição? Olha aqui, meu amigo. Se você é surdo, não precisa gritar. Ela está sem munição e para fazer, eu preciso filtrar o salitre. Entende? Isso leva um certo tempo. Ah! Eu vou buscar a sua água e você não precisa se preocupar com aqueles sli-stacks. Eles vão demorar um tempo para voltar. Sabe de uma coisa? Não confio no Colley. Pelo menos ele é melhor que um sli-stack. Ah, qualquer coisa é melhor que um sli-stack. Muito bem, vamos. Tchau, 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 tchau. E agora? Acompanhem as pedras. Vamos, estamos perdendo eles de vista. Eu achei. Até onde vai? Dá para ver a luz o caminho todo. Ótimo. Água! Shhh! Por que estamos nos escondendo? Ah, não tem razão. Encontramos a saída daqui. Colley, você sabe nadar? É nadinha, por quê? Você foi esperto, mas só tem uma coisa. Às vezes, com a pedra amarela, a luz não dura muito. Ah, essa não. Livre-se dela, garoto. Vamos. Vamos. Todos no rio. Vamos. 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 Vai. Vai. Rápido. Vamos lá. Vai. 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 Quieta, meus dedos aqui. Homem. Calma, 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 eu vou te segurar, corre, calma, tá bom, mas não exagera, tudo bem, calma, eu te seguro, calma, tá bom, calma, calma, vem. O rio se transformou num pântano. O que é? O que é aquilo? Ah, é um tiranossauro Rex, a espécie mais perigosa que eu já ouvi falar. Na verdade, tínhamos um perto da nossa... casa. Pai, voltamos pra cá. É o tonto. Pai, explica isso. Devemos ter ido o rio abaixo o tempo todo. O rio começa e termina aqui mesmo no pântano. Esta não é a saída. Talvez não haja saída. Se há uma entrada, deve haver uma saída. É um universo fechado. Como... um local vedado no espaço. Eu acho que não vou gostar desse lugar. Não tem nada aqui além de pântano. E eu preciso voltar pra minha saga. É só você seguir o rio. É mesmo? E aquele cara grande ali? O que eu faço com ele, hein? O que eu faço com ele? Sim. I'm lost, I'm lost, find me Living in the land of the law Living in the land of the law